O condutor estava na rua Benjoeiro e ao cruzar para a rua Açaí, atolou o veículo. Na tentativa de sair do Lamaçal, ele perdeu a direção e caiu dentro de uma vala que estava aberta devido a Secretaria de Obras do município realizar um trabalho de drenagem. O local estava sem sinalização e por ser de grande profundidade, o veículo acabou capotando. Meu esposo avisou, não vai por aí que está ter ditado, né? Ele veio para dar a volta e como ele atolou, aí deu com tudo e já foi na vala que está aberta. Porque não tem nenhum sinal de cano, nada que está aberto, né? Felizmente não aconteceu nada grave, né? O motorista ficou preso no veículo. A moradora relata que a obra está oferecendo riscos para a população devido a falta de iluminação no bairro e a sinalização das valas abertas. Tem criança por perto, mora criança aqui, por aqui, criança pequena. Tem um risco para as crianças? Tem um risco mesmo, escuro. Começa uma obra no lugar, já deixa isso aqui e já vai para outro. Fica aí, é o nosso aporto velho, né? O sargento da Companhia de Trânsito, que atendeu a ocorrência, alerta a população quanto aos cuidados nos trechos onde estão acontecendo obras na cidade. O condutor tem que ter a atenção redobrada, tendo em vista que, às vezes, as empresas até que sinalizam. Mas aquelas pessoas que não têm o que fazer tiram a sinalização e acabam atrapalhando. Existem pessoas de má índole, que para mim isso aí é uma maldade, tira-se a sinalização e pode chegar a prejudicar aquela pessoa que não conhece a cidade ou um pequeno descuido igual foi o do rapaz aqui. Cristian, então está aí o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros do Grupo de Busca e Salvamento. E agora o homem, identificado apenas como Gutenberg, será encaminhado até uma unidade de pronto atendimento pela equipe do SAMU. As imagens são de Eduardo Lima, Leandro Tadeu para o Rondônia Urgente. Legenda Adriana Zanotto